Pequenos e cheios de vida. As crianças são seres que estão em desenvolvimento e precisam de cuidados. Diante do atual cenário no estado e as incertezas do coronavírus que podem acabar confundindo o diagnóstico, é melhor se prevenir e estar em alerta. Então está sempre vigilante, se o pai ou a mãe teve, sempre ficar em alerta, porque provavelmente essa criança também vai ter. Olhar bem os sintomas dessa criança para encaminhar um serviço de saúde. Geralmente a maior parte dos casos vem dos adultos, mas de acordo com essa pediatra, os casos de doenças respiratórias em crianças aqui em Manaus têm aumentado. A gente tem tido muitas crianças internadas, muitas crianças agravando, já perdemos vidas. Então o meu apelo é para a população se cuidar, para todo mundo usar máscara, evitar sair, para a gente tentar diminuir essa questão da disseminação do vírus e a gente tentar sobreviver até chegar à vacina. Todo mundo já sabe, os cuidados básicos não podem ficar de lado, então se previna e cuide da saúde do outro. Vamos ter consciência do que está acontecendo, porque tem muita gente que não acredita nisso e só sabe quem está trabalhando dentro do hospital o que acontece de verdade. Obrigado.